Assim que eu comecei o curso, eu assistia de manhã às tardes, de noite, de madrugada. Tava fazendo as coisas, tava assistindo. Aí, tava tomando banho, assistia o curso. Eu fiz o curso, se eu não me engano, em dois meses e meio. Eu terminei ele em março. E em junho eu já tava vivendo exclusivamente do humano terapeuta. Agora em junho vai fazer um ano que eu tô vivendo exclusivamente do humano terapeuta. Eu não quis mais fazer nenhuma outra técnica, porque o que me aquece o coração mesmo é só este. Apesar de eu fazer outros cursos durante essa jornada. Pra me conhecer e entender também um pouquinho mais o processo das pessoas. E aí, hoje, eu posso dizer que eu vivo muito bem disso. Inclusive, faz um ano que eu trabalho com isso e já adquiri minha casa própria. Seja bem-vindo ao podcast Humano Terapeuta. Programa que eu converso com as pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força se utilizando da metodologia humano terapeuta. E que hoje usam a terapia pra sua própria vida e também vivem financeiramente sendo terapeutas. E hoje eu tô aqui com a Mai e eu queria começar te perguntando, Mai. A sua maior dor se transformou na sua maior força? Sim, com certeza se transformou. Que legal, Mai. E me conta um pouquinho qual era essa sua maior dor. Então, onde é que você... como é que isso aconteceu? Qual era a sua maior dor? Me fala um pouquinho de você. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, a minha maior dor era a soma de vários traumas que eu passei durante a minha vida. E nisso desenvolveram-se vários bloqueios emocionais. Então, analisando profundamente esses traumas, a maioria deles vieram de um abandono. E aí, desse abandono, eu fiquei 12 anos estudando uma área que eu não gostava, que é a agronomia. Agronomia, né? E dentro disso, eu comecei a desenvolver alguns processos de dor físicas mesmo. Eu desenvolvi fibromialgia, que depois eu fui entender o porquê. Desenvolvi crises de ansiedade, depressão. E tudo por esse autoabandono, que eu sentia muito forte do mundo. Como se todo mundo estivesse me abandonando. Como se todo mundo me abandonasse. E aí, quando eu encontrei o monoterapeuta, tudo começou a fazer muito sentido. Eu assistia os vídeos e cada vídeo fazia mais sentido do que o outro. Aí não dava vontade de parar. E aí eu comecei a entender que tudo tinha um porquê. E eu nem sabia que as dores físicas tinham um cunho emocional ali por trás. Gerado por conta do abandono também. E aí eu fui me entender um pouquinho, entender o processo. E o movimento que aconteceu dessa cura, na verdade, nem foi por mim. Foi porque eu senti uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. E eu não sabia o porquê que eu sentia. Só que eu tinha aquilo muito forte dentro de mim. E aí eu estava dentro de um doutorado, sentindo esses processos físicos. Muito infeliz, não conseguia emprego em lugar nenhum. Mesmo com um currículo bom. E aí eu vi que não era ali o meu caminho. E teve um dia que eu só decidi largar tudo e viver de terapia. Sem nem ter começado a terapia ainda. Então foi um processo de me encontrar e largar a mão de viver no abandono, né? Então você estudou 12 anos, pelo que eu entendi, na área de agronomia, né? E aí você já tinha mestrado, já estava fazendo doutorado. E ainda assim não conseguia trabalhar, mesmo tendo um currículo desse. Não conseguia em lugar nenhum. Não conseguia, tá. E aí você diz pra mim que você resolveu ser terapeuta, mesmo assim, você decidiu que você seria terapeuta, mesmo antes de você ter um curso de terapia, é isso? Exatamente isso. Como é que foi? E qual momento, o que que foi que, se você se lembra, qual foi o motivo, que momento, o que que foi dito pra você, o que que você viu, o vídeo específico, qual foi a ficha que caiu, que você falou, é isso que eu vou fazer, você lembra disso? Eu lembro, mais ou menos, que meu marido tem um professor de jiu-jitsu, e ele tinha síndrome do pânico, e toda vez que ele falava que, que esse professor dele estava com algum sintoma, assim, do tipo, eu lembrava dos vídeos que eu assistia do Espaço Humanidade. Eu, ah, tal coisa, tem relação com tal coisa e tal, e cada vez que ele falava, vinha um negócio muito forte dentro de mim, eu tenho que ajudar essa pessoa, mas eu não sabia o porquê que eu tinha que ajudar essa pessoa, e eu nunca nem tinha acesso, né, a trabalhar com a terapêutica antes, eu só tinha aprendido algumas coisas de homeopatia pra aplicar nas plantas, quando eu trabalhava, né, dentro do mestrado, e aí eu sabia que a homeopatia não ia atuar ali, mas eu sabia que o humano terapeuta poderia ajudar. Então, aquilo, me vinha um negócio muito forte dentro do coração, que eu não sabia explicar. E eu falava pra ele, eu tenho que dar um jeito de ajudar, só que eu não sei porquê que venha essa vontade, até porque meu vínculo com ele nem era próximo, nem nada. E aí, quando eu abandonei tudo, foi engraçado, porque vem do abandono também, né, eu abandonei o doutorado, eu só sabia que eu não tinha condições financeiras, né, eu tava trabalhando dentro do doutorado, sem remuneração de bolsa, nem nada, tentando me manter com venda de trufas. Então, eu fazia trufas pra me manter. Então, eu continuei com fazer... Fazia trufas pra pagar o doutorado? Não, porque o doutorado era gratuito, mas pra me manter financeiramente. Entendi. Porque eu morava em outra cidade, longe dos meus pais, enfim. E aí, eu continuei fazendo essas trufas e almejando trabalhar com terapia. Então, eu comecei a me divulgar nas redes sociais com um curso que eu já tinha feito de auriculoterapia, mas eu sabia que ali eu não ia atuar muito tempo, porque eu não gostava muito. Mas foi um meio de começar. E aí, isso foi no fim do ano. No início do ano, abriu turma pra humanoterapeuta, e eu não tinha nem um postão furado pra fazer. Aí, eu comecei a colocar na minha cabeça, não, se for pra ser, vai ser. Do jeito que tiver, que acontecer, o mundo vai... o universo vai dar um jeito. E no dia que abriu a vaga, a minha mãe me fez uma visita. E eu contei pra ela que eu queria muito fazer esse curso, que eu sabia que ia mudar a minha vida. E que eu... que aquecia muito o meu coração. Aí, ela falou, então faz que eu te empresto o dinheiro. Ela me emprestou. E eu efetivei a... Isso foi no... Se eu não me engano, numa segunda-feira. Eu iniciei... Paguei no dia, enfim. Assim que eu comecei o curso, eu assistia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tava fazendo as coisas, tava assistindo. Aí, tava tomando banho, assistia o curso. Eu fiz o curso, se eu não me engano, em dois meses e meio. Eu terminei ele em março. E em junho, eu já tava vivendo exclusivamente do humano terapeuta. Caramba! Então, você assistiu o curso em dois meses e meio, e aí já começou a aplicar as técnicas, e já começou a conseguir viver de terapia naquele primeiro momento. Que legal! E me conta, como é que foi essa... Porque, assim, você tinha todas aquelas dores, aquelas angústias, que depois você foi. O próprio curso, ele vai dando a consciência, e a gente vai conseguindo se perceber racionalmente. Então, o ganho de consciência, ele ajuda muito dentro do processo do curso. E aí, a gente tem como um objetivo aí dentro do curso, que, além do ganho de consciência, é fazer o tratamento energético. Porque muitas pessoas, elas entendem, mas elas não melhoram. Então, elas falam, ah, eu já estudei tudo, eu já sei tudo, mas eu não consigo sair dessa condição, dessa dor, enfim, qualquer que seja a dor de cada um. E aí, você, então, a gente tem uma coisa que a gente pede muito, é pras pessoas fazerem a metodologia em si mesmas, passarem pelo processo de tratamento. E aí, eu queria ver, se você se lembra, qual foi a primeira situação que você trouxe pra tratar na metodologia, né, com a metodologia. Você lembra qual era a situação, o que você queria tratar naquele período, e como é que foi esse processo de tratamento pra você? Então, dentro disso, eu fiz vários tratamentos em mim mesma. porque eu sabia que, pra eu ajudar alguém, eu precisava trabalhar aquilo em mim primeiro. Então, eu fiz pra muitas coisas, pra amor próprio, pro valor, mas o primeiro que me trouxe mais, assim, uma limpeza mesmo dos bloqueios, foi eu me colocar, e colocar meus processos físicos. Então, a situação, no fundo, foi as questões mais físicas ali. E eu não lembro especificamente qual era o padrão da dor por trás, porque eu fiz vários outros depois. Mas foi esse que me abriu as portas pra outros. Antes desse que eu fiz em mim, eu fiz aquele que vem junto dentro do curso, né. Então, esse foi o primeiro tratamento manoterapeuta. E depois eu fui fazendo alguns em mim. Alguns são vários. Vários, né. O bom é que é o que a gente fala sempre, assim, o manoterapeuta, ele tem por objetivo. Pra você que quer ser terapeuta da própria vida, ou viver de terapia. Então, você pode aplicar em você quantas vezes você precisar pra todas as situações, e foi o que você fez, né, você falou que eu fiz várias vezes em mim, e também, sem precisar, tem que ir a um terapeuta, mas também você hoje, então você usou as duas facetas da mesma metodologia. Você é terapeuta da sua própria vida e vive de terapia. E você disse, assim, que dois meses e meio depois, você começou já a viver de terapia. E como é que tá agora? Como é que tá a sua vida agora, né? Como é que, se você já tá trabalhando, se você trabalha só com isso, se você tá conseguindo viver de terapia, se você tá conseguindo viver bem de terapia, como é que tá essa história, essa parte profissional aí? Enfim, e todas as partes. Como é que tá isso, né? Então, hoje, agora em junho vai fazer um ano que eu tô vivendo exclusivamente de domano terapeuta, né? Eu não quis mais fazer mais nenhuma outra técnica, porque o que me aquece o coração mesmo é só isso. Apesar de eu fazer outros cursos, né, durante essa jornada. pra me conhecer e entender também um pouquinho mais o processo das pessoas. E aí, hoje, eu posso dizer, assim, que eu vivo muito bem disso. Inclusive, faz um ano, né, que eu trabalho com isso e já adquiri minha casa própria. Dei entrada, né? Não tá aqui nada. Mas eu já consegui dar entrada e já tô morando nela. tendo só esse trabalho durante alguns anos da minha vida. Então, a única coisa que eu trabalhei antes, assim, de ter uma remuneração, eu fiquei só três meses. Então, de terapia, eu posso dizer que eu sou a minha própria funcionária, né? Minha própria empregadora. Mas eu consigo me manter muito bem e realizar os meus sonhos que eu também tinha, né? Então, a questão da casa própria era uma dor que eu tinha, porque eu vivi de aluguel em muitos lugares. E eu consegui, né, limpar essa dor e resolver ela. Com os tratamentos também. E hoje, por escolha, eu tô no final da gestação, tô entrando no ano mesmo. Então, por escolha, eu escolhi meus horários e daí eu dei uma diminuída na minha renda porque eu quis diminuir a minha carga horária. Mas eu tô tirando em torno de 4 mil. E antes disso, né, antes dessa escolha por conta da gestação, eu tava tirando em torno de 6 mil e meio mensal. Que delícia, mãe. Então, só pra entender. Porque você tá me falando uma coisa que tá vindo aqui na minha cabeça. Então, assim, ó. Você tava tirando uns 6 mil e 500 reais, né? Conseguiu comprar da entrada na sua casa, tá pagando, enfim. Isso tá dando a possibilidade de você pagar na sua casa, vivendo daquilo que você gosta. Eu entendi, então, que tem um bebezinho aí chegando. Que delícia, parabéns. E, então, por opção, você, por ser hoje a sua própria empregadora, você teve a opção de diminuir a sua carga horária pra poder viver esse momento da gestação. É isso? Exatamente. Que eu não teria, né, essa oportunidade em um emprego com carteira assinada, por exemplo. E ainda mesmo você diminuindo a sua carga horária, você tá tirando aí em torno de 4 mil reais. E continua mantendo, pagando a sua casa, cuidando da sua, arrumando o quartinho desse bebezinho. É menino ou é menina? É menino. É, que delícia. E deixa eu te fazer uma pergunta, que aí, conforme você vai falando, eu fiquei com isso. Você falou, eu estudei por muitos anos, mas eu trabalhei só uma vez por uns 3 meses. Então, isso me faz entender que você é uma pessoa muito jovem, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26 anos e já tá um ano vivendo de terapia e já comprou sua casa e já esse bebezinho já vem chegando de quartinho pronto e tudo. Que delícia. E, inclusive, dentro disso, um dos grandes bloqueios que eu tinha é porque eu tentava trabalhar em diversos locais da área que eu estudei, mas também levava currículo em outros locais que não tinham nada a ver. lojas, enfim. E ninguém me chamava. Então, eu sempre fazia, sempre tinha um dinheiro que eu buscava de fontes alternativas. Então, eu já fiz queijo pra vender, eu vendia trufa, tosava ovelha porque eu moro no interior, né? Então, o que dava de fazer, eu dava um jeito. Mas nunca conseguia, de fato, um local pra trabalhar porque não era pra ser, né? Já fiz mais de 50 concursos, alguns eu fui aprovada, não era chamada. Teve um que eu fui chamada e não podia assumir a vaga. Então, era um negócio bem enrolado. E você, hoje, com o conhecimento que você tem, Mari, você consegue atribuir isso? Você consegue entender? Porque eu acredito que tenha tido um sofrimento nisso lá atrás, né? Você se preparava, se preparava e a coisa não acontecia, não desenrolava. e você sempre tem que ter alternativas e que bom que você não parou no meio do caminho, né? Você teve força pra continuar. Mas você consegue, hoje, com o entendimento que você tem, atribuir isso ao porquê de não ter acontecido e também ficou mais fácil você não se culpar, não se julgar tanto, porque eu acredito que você tenha sentido que começou ruim, começou uma porcaria, e aí tudo isso ter aumentado ainda esse processo das dores do corpo físico, das dores da alma, que a gente chama aí de depressão, essa dor que é tão latente, que não tá em lugar nenhum, mas tá em todo lugar. Como é que você vê? O que eu quero perguntar mais ou menos assim, o que você entende de tudo isso, do que era pro que é agora? O que não era possível, o que hoje é, que você enxerga em tudo isso? Era uma reflexão da Mai Terapeuta, entendeu? Eu atribuo isso a várias coisinhas, desde processos de aprendizado que eu precisava passar pra entender algumas situações, até questões de... Eu tava me abandonando, então eu não tava escutando o que meu coração queria, eu tava buscando o que o mundo me falava que eu precisava fazer. E aí nisso, eu saindo do meu caminho, ficava difícil, porque quando é pra gente, fica mais fácil, fica mais leve. Aliado a isso, tinha coisas que eu precisava passar pra que hoje eu entenda o que que meu assistido passa. E eu vibrando nessa frequência, apesar de estar em outra polaridade, eu consigo ajudar a entender, sentir mesmo, porque eu já passei por aquele processo, ó, não precisa ser assim, você pode encontrar teu caminho, isso é possível. E eu sempre falo pros assistidos que se eu conseguir, eles conseguem também. É a maior força, se transformando na maior força, é isso que você tá falando, né? Isso. E aí dentro desse processo eu parei de me julgar e de me culpar pelo que eu passei, né, porque a gente entra numa culpa de, ah, eu não precisava ter passado por isso, enfim. E quando eu fui entendendo cada processo desse, eu entendi que não precisava, não existe culpa que a gente fez o melhor que a gente pôde com a consciência que tinha. Então, ficou mais leve depois de entender e tratar, né? Que legal. Não, muito bom, muito bom. É isso mesmo, né? Quando a gente tem compreensão, porque daí a gente começa até aquela coisa difícil que a gente passou, e passou, né? Que bom que passou, mas enfim, no momento que a gente tava passando foi bem difícil, a gente consegue ter até gratidão, né? Porque a gente consegue olhar o outro hoje com amor, com reconhecimento, entende a dor que ele tá vivendo, a gente sabe que tá doendo, mas também a gente sabe que é possível sair dali, né? E a gente sabe até os caminhos possíveis porque a gente viveu, né? esse seu processo das dores físicas, da fibromialgia, que é uma dor tão complicada, né? Que anda, uma dor que anda. E eu só fui entender muitas dessas dores depois de encontrar assistidos com elas e eu, peraí, esses sintomas eu tinha exatamente assim, essas sensações, porque a gente acaba sentindo no corpo também o que eles têm e eu fui nem entender aí, dentro dos tratamentos dos outros. Então, foi um processo de descoberta junto com o ajudar. Muito bom. E você falou que você mora, Mar, numa cidade pequena, onde você mora? Como é que a gente te encontra? Você tá nas redes sociais, mas onde você mora? Que cidade pequenininha é essa? Que mesmo assim você consegue estar vivendo de terapia? Como é que tá esse processo? Então, a minha cidade de origem mesmo é uma menor ainda, dos 9 mil habitantes, mas eu tô morando agora em Lages, que é na Serra Catarinense. Inclusive, deu até neve aqui hoje, mentira. e aqui eu atendo num espaço físico, mas agora, por conta de tudo que tá acontecendo no mundo, meus atendimentos estão 100% online, então, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral, pra... O meu Instagram é Terapeuta Mayara, Mayara com Y, e daí no Facebook também. Terapeuta Mayara, as pessoas me encontram e também nessa cidade. Que legal, que legal, May. Muito bom. Obrigada por ter dividido, assim, eu quero te agradecer por dois motivos. Primeiro, por ter confiado na gente, né, no Espaço Humanidade, na Egrégora do Espaço, no Mano Terapeuta, no Mano Master, que você tá aí na mentoria junto com a gente, espero que ela tenha te dado aquilo que você tava procurando, aquilo que você tava buscando, né, esse acompanhamento maior, essa... A gente dá um pouco mais a mão mesmo pra aqueles que resolveram seguir essa caminhada com a gente e quero te agradecer também por você ter dividido a sua história com a gente, por você ter dividido esse momento da sua trajetória, de todas as suas dores que se transformam na sua maior força e também por você tá dividindo esse... Porque, assim, pra quem olha pra espiritualidade, vê uma coisa maior, que esse bebezinho tá chegando nesse momento, que bom que você tá feliz, que ele pode tá sentindo essa mãe feliz, né, vibrando tudo isso, vindo numa família mais estruturada, né, que vai poder dar não só estruturada financeiramente isso também, que é muito importante, mas que você tá bem, que você... porque ele viria, porque se tá escrito, ele viria de qualquer maneira, mas que bom que você tá tão bem pra receber esse bebezinho que vem aí também com seus projetos de vida, seus processos, enfim, pra elaborar. Então, obrigada por dividir a sua história e a sua vida com a gente. Eu quero agradecer de coração a você, ao Espaço Humanidade, toda a equipe, a toda a equipe também que tá fazendo o Mano Master, porque foi vocês que mudaram a minha vida e permitiram que eu vivesse a minha maior dor como a minha maior força, senão não teria como eu ter virado essa chavinha e ter... estar passando por esse processo mais leve, né? Então, de coração, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada mesmo. E a gente vai se vendo e continua a nossa jornada aí dentro desse caminhar da família Humanidade. Muito obrigada. Obrigada. Beijão. Beijão.